E tamo de volta com mais Final Fantasy Pixel Remaster, galera. No final do vídeo a gente ajudou o pequeno príncipe aqui, né? Ele tava lá na taverna lá e ele falou que o pai dele tá estranho, como se o pai dele fosse possuído e que ele foi expulso do castelo. Vamos ter que voltar lá pro castelo. Vamos ter que voltar lá pro castelo entrar e descobrir que merda que tá acontecendo com o pai desse garoto. Vamos lá. Principiá-los? Me deixem passar. Mas o senhor foi exilado, vossa Alteza. Eu não posso deixá-lo passar. Como é? O rei deu permissão pra eles entrarem? Sim, senhor. Perdoe-me, vossa Alteza. Por favor, pode passar. Ok. Entramos. Foi tão fácil. Sua audiência com sua majestade está agendada para amanhã. Até lá este aposento é todo seu para usar como quiser. Descansem bem esta noite. Estou incomodando? Estou incomodando? Não, vossa Alteza. Eu não consigo dormir de preocupação. O que se passa na cabeça do meu pai? Eu não sou o sangue do sangue dele? Ele não se importa comigo? Como um pai pode ser capaz de exilar o próprio filho? É claro que ele se importa, vossa Alteza. Não existe pai no mundo que não ame os filhos. Deve ter algo por trás disso. Talvez. Amanhã vamos encontrar o rei e pedir uma explicação a ele. Isso não ameniza muito minha preocupação. O pai dele? O rei ataca com uma faca. Morte ao príncipe. Pai, pare. O que deu em você? Maluco. Ministro Gigamax entra no aposento. O que está fazendo, senhor? Não pare. Mate o príncipe. Clark. O rei usa a faca contra si próprio. Pai. Eu não serei mais manipulado. Caramba. Mas como? Como ele resistiu ao meu controle mental? Eu prefiro morrer do que ferir meu amado filho. Não vou me submeter à sua manipulação. Então, que assim seja, seu tolo. Em breve o príncipe se juntará a você na morte. Não, primeiro você terá que passar por nós. Vocês nem valem o esforço. Eu me livrarei de vocês num piscar de olhos. Gigamax ataca. Maluco? Ah, ele é o Garuda. Vamos saltar. Salta. Foco. Terremoto. Magia. Vamos usar cura em todo mundo. Sei lá. Para antecipar. Que eu saiba, o Garuda é forte. Ele usa um ataque muito forte. Vamos lá. Saltar. Que eu me lembro, o Garuda é um dos bichos mais chatos do jogo. É, ele usa relâmpago, mano. 400 de dano. Aí é escroto, né, meu filho? Vamos lá. Vamos curar. Tomara que eu consiga curar antes dele der outro relâmpago. Se ele der outro relâmpago, eu vou morrer. Curei. Aí, ele bateu no Maguinho. Beleza. Saltar. Foco ou ataque? Ai, minha Voida. Eu acho que eu vou usar sabe o que aqui? Eu vou usar uma poção para a gente não morrer aqui. Vou usar no Mago uma poção mais forte. E vou tacar uma cura mais forte aqui. Acabou que a gente curou o Mago, mano. A cura... Olha que zoado. O Garuda ficou eslacando ali e não fez nada. Meu ataque... Minha cura saiu antes do... Do relâmpago dele. Gastei tudo. É um filha da mãe. Foco. Bate. Cura. Tomara que eu consiga curar antes dele. Ciclone não, Ian. Taca outra habilidade nele, Ian. Puta merda. Morreu. Nossa, não morreu ninguém. Eu não acredito, cara. O que que eu faço aqui? Eu tenho que curar. Cura. Ataca. Acho que eu vou continuar... Eu vou curar todo mundo aqui. Vai que dá merda. Eu vou continuar curando geral, senão pode dar merda. Boa, super poção. Esse bicho vai usar relâmpago de novo. Cara, que habilidade escrota. É muito forte. Salta. Ataca. Ainda bem que eu consegui curar antes. Eu não vou tomar mais habilidade, né? Pelo que eu tô vendo. Ah, é. O bicho que subiu não toma relâmpago. O carinha. Filho da mãe. Continua atacando. Por enquanto, ninguém morre pra ele ainda. Vamos continuar curando. Morreu. Caramba, matamos ele. Por isso que o jogo manda a gente pegar quatro draguns, né? Porque os quatro draguns são muito fortes. Contra o relâmpago. Ah, é. Matamos ele. Si, Fufu. Pai. Alos, meu filho. Eu fui controlado pelo ministro por tanto tempo. Pai, não é sua. Eu não mereço perdão. Nem espero ser perdoado. Mas o seu retorno foi o que me salvou. Agora minha alma está livre daquele domínio tortuoso. Alos, por favor. Você precisa assumir seu lugar como legítimo herdeiro do trono. Traga a paz de volta, Saronia. Pai. Eu te amo, meu filho. Caramba, mano. Vossa Alteza. Você tem minha gratidão, discípulo. Como um tolo, eu duvidei do amor do meu pai. Você não é um tolo. Claramente você o amava. Eu assumirei o trono como legítimo herdeiro do rei de Saronia. Como desejava meu pai. Sem a sua ajuda, os crimes de Gigamets nunca seriam revelados. Obrigado. Vida longa ao rei Alos. Obrigado, valentes guerreiros. Caramba, mano. Caramba, mano. O pai morreu. Alos saiu do grupo. Obrigado, Alos, pela sua breve ajuda. Eu vi essa passagem secreta durante o diálogo inteiro deles. Vamos curar todo mundo aqui? Quem não se ligou, tá? Tinha uma passagem secreta aqui. Eu só não sei pra onde a gente vai aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro. Talvez seja aqui o lugar, né? Armadura Enferrujada. Super Poção. Super Poção. Armadura Enferrujada. Cajado do Golem. Chapéu do Erudito. Armadura Enferrujada. Arco das Runas. Armadura Enferrujada. Adaga de Apará. Martelo do Thor. O quê? O quê? Quem usa martelo do Thor? Rapaz. Cajado do Golem aqui. Eu vou equipar esse cajado do Golem. Martelo do Thor. Será que é o Viking que usa martelo do Thor? Deixa eu ver aqui. Acho que é o Viking que usa martelo do Thor. É. Provavelmente é o Viking. A armadura antiga caindo aos pedaços. Tudo ruim, mano. Caramba, cara. Que lugar é esse aqui? Era pra eu realmente vir aqui? Era pra eu vir aqui de verdade? Deixa eu dar uma olhada. Ah, aqui é o primeiro andar. Pera aí. Nossa, tem mais tesouros aqui. Tem alguma coisa aqui? Não, aqui é só um caminho aleatório. Sino da Terra. Veste de Gaia. Armadura Enferrujada. Elmo Viking. Elmo de Dragão. Armadura Viking. Será que eu vou... Cara, na moral, não. Pera aí. Profissões. Sai, Dragoon. Vem Viking. Viking. Martelo do Thor. Escudo herói. Manopla. Armadura Viking. Elmo Viking. Maluco, agora sou um Viking. Se eu tiver a voz, eu gostaria de te amar. Né, 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 né. After the night when I wake up. I see what tomorrow brings. Eu poderia trocar a profissão da personagem que é healer, né. Colocar bardo. O que eu tenho de bardo aqui? Vamos lá. A harpa. Bracelete de mitril. Chapéu de couro. Putz, eu não tenho nada pra equipar no bardo. Eu vou voltar a ser... É... Maga mesmo, né. Mago como eu tava sendo antes. Continuar sendo o mago do grupo. Que cura o grupo. Olha o viking, cara. Barbudinho. Que legal, velho. O discípulo agora é um viking. Barbudinho com as canelinhas pra fora. Muito maneiro, cara. Eu vou usar o viking só por causa do martelo do Thor, cara. Quais são as habilidades que o viking tem? Status. Atrair ataque... Ah, ele é tanque. O viking atrai os ataques dos outros. Legal, legal. Aqui não tem tesouro, né. Vambora. Ah, um vivo aos guerreiros da luz. Ó. Ó. Ó lá, escutem a minha canção. O alaúde de Noa que entoa os sonhos agora adormece no templo do tempo. É o que me parece. Ok, legal a sua música. Ó lá, escutem essa minha canção. Sob as águas a profunda imensidão já faz um templo assolado por destruição. Entre chifres em Saronia do Sul o encontrarão. Eu sei onde é esse lugar. Conforme meu pai desejava, eu conduzirei Saronia a uma nova era de paz. Não, não só Saronia, mas o mundo todo. Eu não posso sentir pena de mim mesmo para sempre. Um vivo ao rei Alos. Eu lhes concedo trânsito livre em meu reino. Fiquem à vontade para levar qualquer coisa que seja útil em sua nobre missão. Obrigado. Tem uma passagem secreta no primeiro andar dessa torre que leva à sala de tesouro. Já fui. Já fui lá. Como é que eu saio daqui? Maluco. Eu já estive na passagem secreta. Como que eu vou embora do ca... Ah, é a porta da frente aqui. Beleza. Tchau. Um vivas guerreiros... Tá falando um feliz comigo. Ó, ó. Quando morreu, o grande mago Noah outorgou seus poderes aos seus três discípulos. Sander, Doga e Unay. As únicas pessoas poderosas o bastante para causar a calamidade que estamos enfrentando são aqueles três magos de Daug. O motor do Nautilus deve ser potente o bastante para atravessar os vendavais da península em forma de cruz. Vocês devem ir para o continente de Daug agora, guerreiros. Obrigado. E tem tesouro aqui, galera. Olha só... Olha só... Olha só... Quanto tesouro... Quanta porta secreta... Tem que ficar muito ligado aqui. Uai... Ah, tá. Ó, ó... Um poderia facilmente se perder aqui. Salinha de tesouros... Ó, ó... O que ouvi dizer que havia um túnel aqui antigamente. Pena de Fênix. Pena de Fênix. Um túnel aqui? Um túnel aqui? Uai. Talvez seja do outro lado, não aqui. Talvez esteja alguma parede aqui? Eu duvido. Eu duvido. É em outro lugar. Não é aqui não. Que inimigo é aquele ali, mano? O Cavaleiro Negro? Pera, será que é pra cá? Vamos voltar. Não, não é pra cá não. Vambora. É um Cavaleiro Negro isso, velho. Vamos dar a volta aí pro outro cômodo. Parece que no outro lado... Tem alguma coisa. Mas antes, vamos fazer um negócio aqui. Vamos sair do castelo. Vamos curar os personagens numa taverna. Dormir, esse tipo de coisa. A gente gastou magia. Pode ser que tenha combate, né? Volta. Rapaz, onde é que fica a taverna desse lugar aqui? Acho que aqui tem uma. É, aqui tem uma. Logo na frente. Vamos lá. Durma, grupinho. Durma. Acho que eu vou ficar fazendo isso no jogo, galera. Trocando de arma conforme a gente... Trocando de classe conforme a gente troca de arma, né? Mesmo que eu saiba que isso não é legal. Mesmo que eu saiba que o certo é... É... Pegar uma classe e upar. Tipo a healer que eu nunca troquei. Libra, confusão, silêncio, petrificar, negra, vasca, mais... Isso aqui eu já tenho os feitiços mais poderosos. Eu não vou trocar. Por outro lado, devem ter feitiços melhores. Estava fechado da primeira vez que eu vim aqui. Deixa eu passar, deixa eu passar. Vamos ver o que tem aqui antes de seguir em frente na história, né? Cura mais mais. Sobreviva, reanima um aliado. Proteção, trovão. Não. Eu não quero essas outras magias, não. Vamos lá. Aprender, cura mais mais. Proteção, sobreviva. Pronto, aprendi. Vamos lá. Aprender, trovão mais mais. Pronto. O trovão mais mais vai ser pra quando a gente voltar a ser mago novamente. Ou não, né? Talvez a gente fique de geomante um bom tempo. Vamos vir na loja de armas aqui. Lança do trovão. Lança do vento. Não vou mais comprar, não. Não tô jogando de dragão. Agora que eu me liguei. Será que nessa outra loja aqui tem alguma coisa boa? Cajado do golem, runa, bastão de gelo, fogo, luz. Ok. Vamos vazar. Não tem nada aqui. Eu precisava de armaduras, né? Armaduras pra bardo. Principalmente bardo. Bardo era a classe que eu tava afim de usar. Bom, eu ia checar o outro cômodo do castelo, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Nós somos o corpo de engenheiros de Saronia. Fiquem à vontade para levar o Nautilus, nosso navio voador. Ele foi escavado de umas ruínas antigas e nós o reformamos. Vamos buscá-lo para vocês. Caramba. Legal. Olha lá, o cara ficou sozinho. Hã? Esperem por mim! O cara... Eles fizeram um novo barco pra mim? Nós apousamos em frente ao castelo para vocês. O Nautilus é capaz de atravessar até os vendavais do continente de Daube. Voem em segurança. Aê, mano! Obteve o navio voador Nautilus. Obrigado. 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 Hã? É o seguinte, tinha um cara numa porta, né? Eu não esqueci do cara que estava naquela porta do outro lado. Mas eu não vou ficar tentando ir atrás dele, não, galera. Quem souber nos comentários aí, fala aí. Ô, você esquipou tal coisa. Olha o Nautilus aqui. Eu não vou pegar ainda, não. Eu vou ver uma parada aqui primeiro. Ver se já tem alguma coisa liberada aqui. Essa loja estava fechada quando eu vim aqui pela primeira vez. Vamos vir aqui. Tanto ela quanto a biblioteca. Cura mais. Teleporte. Bálsamo. Fogo mais. Ah, magias básicas. Ok. Mas eu queria saber o que na biblioteca que estava fechada. Os caras negaram a educação pra gente. Abandono intelectual. Ó, livro de O em volume 1. Como o engenheiro que inventou o reator que alimenta a flutuação no continente. Eu não decidi dar a ele o nome da torre de Owen. Ah. A ira da luz foi um erro de cálculo. Tentei, terei que colocar meu filho Desk em sono criogênico para protegê-lo se tudo der errado. O quê? Se algo acontecer à torre de Owen, ele poderá despertar para consertá-lo. Ele poderá manter o continente flutuando. O Desk era filho do cara que criou a torre. As grandes refígios de pedra ensinaram todos aqueles que buscam o cristal. Apenas as quatro presas nos garantem segurança para passarem... Tá, esse aqui é o volume 1, 2 e 3. No 3 o Desk é congelado. Vamos vir aqui. Toma o antigo volume 2. Nosso experimento com o continente flutuante foi um sucesso. Agora só resta posicioná-lo a oeste da cruz da península de Daug. Isso aqui em cima é o quê? Livro da Lâmina. Aqueles que pretendem se especializar no caminho da Lâmina Sombria costumam peregrinar até Falgabard, um vilarejo escondido nas montanhas a oeste de Saronia. Rapaz. Tomo o antigo. Nós abusamos do poder que a luz nos trouxe e dessa forma condenamos o mundo à ruína. A ilha da luz não pode ser detida, não há esperança. Tomo o antigo volume 4. Embora os quatro guerreiros das trevas tenham conseguido impedir a ilha da luz, nós não sabemos de onde eles vieram, mas temos que ser gratos pela ajuda deles. Meta-teoria da termodinâmica em movimento perpétuo. Os princípios por trás da teoria dos motores de movimento perpétuo como evidenciado pela roda do tempo relacionam seu equilíbrio da antimatéria em contraste com a... Droga. A gravidade? Navios voadores em ação. Os três melhores navios voadores do ano. Nautilus Invencível e Enterprise. Ô, louco. Caramba. Então a biblioteca conta a história não só do jogo, da história, né, pra gente, como nos falam umas curiosidades. Vambora. Não tem mais nada aqui, provavelmente. Aqui na partezinha de baixo isso não tem nada aqui. Ô, uma loja de armaduras. Vamos ver o que tem pra vender. Sai da frente, buceta. Sai da frente, cara. Olha o cara na minha frente, galera. Meu Deus, sai daqui. Sai daqui, idiota. Aí, pronto. Será que tem armadura de bardo? Chapéu do erudito, veste de gaia. Não. Só tem o que eu já tinha. Eu já vim aqui antes, eu não me lembrei. Foi mal, galera. Voltamos pro lugar aqui. Bom, vamos lá. Me disseram que eu tinha que ir pra um vilarejo chamado Valga Bard pra poder me especializar no... Nossa, olha a velocidade, cara. Mano. Me disseram que eu tinha que ir pra um tal vilarejo de Valga Bard pra me especializar na tal habilidade com espada, né? Pera. Isso é um submarino também? Nossa, ele é muito rápido, cara. Olha a velocidade disso, cara. Meu amigo. Caraca. Velocidade que essa porra vai. Como é que eu desço aqui? Provavelmente eu vou descer aqui depois. Ó, consegui passar. Eita. Combate aéreo. Vamos lá. Terreno. Atrair os ataques de dois pra mim. Chute. Eita, bateu na fé. Ciclone. Boa. Pelo menos o dano tá saindo. Vamos bater normal. Toma soco. Maluco, discípulo. Agora é um viking. Que vilarejo é esse que os caras disseram? Nossa, que bicho é esse, cara? Só tá aparecendo bichão voador agora, mano. Com esse Nautilus aqui. O Nautilus não é o nome de um submarino das... Não sei quantas léguas submarinas lá. Por que que ele tá voando? É o nome do submarino do Capitão Nemo. 20 mil léguas submarinas é o nome, se eu não me engano. Puta que pariu. Valkyrie. É, quimera. Ó, os bichos. Ah lá, o discípulo não perde vida. Pena que ele dá pouquíssimo dano com o martelinho dele, mano. Vamos bater até matar os bichos aqui. Ah lá, o bicho não dá dano. Provavelmente porque o... Deixa eu ver aqui o martelinho dele. É, ele é um martelo com o poder da eletricidade que não causa muito dano mesmo. Eu teria que ter outra arma pra ele, um machado. Ah, um machado viking, mano. Eu sei um lugar que vende um machado. Vamos pegar. Vamos comprar. Aqui tem machado viking, se eu não me engano. Ou é aqui, ou é na cidadezinha... Na cidadezinha do meio, né? É aqui mesmo, olha. Machado de guerra. Pronto. Não, peraí, carai. Pronto. Viking não precisa utilizar... Viking não tem que ficar utilizando... Como é que é o nome? É, ficar utilizando vários... Ficar utilizando escudo. O cara quer morrer e ir pra Valhalla. Vamos lá. Vamos vir pra cá. Vamos subir. Ei, combate. Ei, combada de combate. Bate, viking. Agora melhorou. Agora tá dando duzentão de dano. Enche os bichos. Caramba, nevasco. O bicho é forte, hein? Maluco. Bate. Chute. Cura todo mundo. Boa, vento cortante acabou com o bicho. Não sobrou nada do bicho. Que lugar é... Meu Deus, não consegui. O jogo não me deixa... O jogo não me deixa entrar no lugar. Ciclone. Beleza. Vou continuar batendo. Pronto. Morreu tudo. Cara, o negócio é muito rápido esse veículo. Mansão de Doga. Primeiro andar. Quem está aí? Invasores não sabem que este é um salão do grande mago Doga. Prendam-nos. Cupo. O quê? Um cupo. Esperem. Vocês são os quatro... Minha nossa. São os guerreiros da luz em carne e osso. Bem, se os cristais escolheram vocês, não cabe a mim questioná-los. Eu tenho que lhes contar uma coisa. Eu sei quem está ameaçando o mundo com as trevas. É meu antigo colega Xander. Junto com o Ney. Nós éramos discípulos do maior mestre de todos, Noah. Quando o mestre Noah morreu, ele me agraciou com sua magia. Para o Ney, ele deu poderes sobre o mundo dos sonhos. E finalmente ele deu ao Xander o dom da mortalidade humana. Irado com o que ele considerou uma mesquinharia, Xander tentou envenenar este mundo. Ele usou o poder do cristal da terra, combinado com o conhecimento técnico dos antigos para causar o grande terremoto. Mas o cristal da terra se foi. Goldor o destruiu. O quê? Ah, aquele não era o cristal da terra verdadeira. Era só uma pedra que eu encantei para produzir ouro. O verdadeiro cristal continua escondido, intacto. Xander tentou eliminar a luz deste mundo. Ele pretende dominar as trevas e usá-la para o seu bel prazer. Ah, que triste decadência. Não podemos... Ah, que triste decadência, ele diz. Não podemos permitir que ele desequilibre o mundo. Eu vou acompanhá-los e auxiliá-los em sua missão. Toga entrou no grupo. Maluco! Um dos três magos lendários. Olha lá o bigodão dele, engraçado. Vocês precisam me levar para a caverna do círculo. Vão precisar usar o feitiço miniatura para entrar. A vela no meu aposento é a chave que abre a entrada secreta na caverna. Ok. Ó, o mestre unei... A mestra unei a guardiã do mundo dos sonhos. Ela dorme no santuário ao sul de Saronia. Cupo! O que vocês vendem aqui? Superpoção, marreta... Eles vendem bastante coisa útil aqui. Mestre Zander é uma boa pessoa, mas ele ficou tão desapontado com um presente que recebeu do mestre Noah uma vida normal. Mortal. Que foi embora sem dizer nada. O mestre Doga nos contou que o mestre Zander causou um grande terremoto. Ó, cura... Ah, aero. Maluco, aero é forte. Impulso é haste. Fogo mais mais. Vou pegar bio e fogo mais mais. Isso é magia de Black Mage, né? Essas magias aqui. Eu acho que eu vou trocar, doido. Acho que eu vou voltar a ser Black Mage. Acho que o negócio é voltar a ser Black Mage, né? O jogo tá me dando magias tão poderosas, cara. Olha aqui. O jogo me deu... O jogo me deu as magias mais poderosas. O jogo me deu, literalmente, as magias mais poderosas de Black Mage agora. Como é que eu faço pra dormir e recuperar minha vida? Tem cheiro de chocobo no ar. O quê? Ah, dá pra chamar o chocobo aqui? Nesse lugar aqui? Vamos chamar. Cadê a planta que usa? Maluco. Aê. Ah lá, o chocobo gorda apareceu. Só chamar ele, porque eu não vou dormir, não. É, mas eu preciso curar o meu maguinho, né? O Ian Comedor, ele vai precisar encher as habilidades dele. Não, Mestre Doga. Não pode entrar na caverna do círculo. Por favor, cupo. É perigoso lá dentro. A caverna do círculo está conectada ao mundo das trevas. Ela é cheia de monstros. Espero que o Mestre Doga fique bem. Ah, recuperamos aqui, ó. Os vasos recuperaram aqui tudo. Aliados inconscientes e animados. Esta urna contém água da fonte. Ok. É aqui. É aqui a caverna das trevas. Sai da frente, pô. Sai da frente. Aê. Ó, uma super poção. Vamos lá. Precisa ficar pequenininho, né? Magia. Miniatura em geral. Ó. Pequenininho. Caverna do círculo. Já vol... Ih, não dá pra usar de novo, não. Ih! A gente tá realmente pequeno. Deixa eu ver aqui. Ih, a gente tá realmente pequeno, galera. A gente vai ter que fazer isso aqui pequeno, como sempre. Ainda bem que eu troquei pra Black Mage, a classe. Ainda bem que eu troquei, mano. Pra baixo, não é? O quê? Olha o que veio pra gente enfrentar, doido. E se eu desse trovãozão em geral? Ah, é melhor fugir. Caraca, olha o que que veio pra gente enfrentar. Dread Knight, cavaleiro do pavor. Sai fora. Ahn, pra cá não é? Não tem nenhum baú. É pra cá. Sai. Só... Só demônio, cara. Só tem capeta nessa caverna aqui. Tchau. Ahn, pra baixo não é? Não vou nem lutar aqui, mano. Nossa. Trovãozão. Caralho, matei os três? Caramba, eles dão muito XP, cara. Sai fora. Acho que eu vou pegar um nível nessa caverna aqui. Acho que vale a pena. Ou eu espero, vou pro chefão direto. Não sei. Eu vou fugir, maluco. Ih, deu o trovãozão primeiro. Boa, ele matou tudo. O personagem tá matando tudo, então acho que não tem muito problema em... Não tem muito problema em... Tentar fugir enquanto ataca. Deixa eu só ver se ele ainda tem a habilidade, né? Se não já... Ah, já acabou o trovãozão. Vai ter que usar a nevasca. Nós chegamos, mas não podemos descansar. Minha força vital não vai durar muito. Eu vou lançar um feitiço no seu navio para que ele possa viajar sob a água. O Nautilus agora pode viajar debaixo d'água, graças ao feitiço de Doga. Vocês devem ir ao Templo do Tempo, que fica no fundo do mar, no Cabo dos Dois Chifres, ao sul de Saronia. Lá vocês vão encontrar o Alaúd de Noa. Por que precisamos dele? A música do Alaúd mágico pode alcançar o mundo dos sonhos. Você deve usá-lo para despertar o Ney e trazê-la de volta ao nosso mundo. E eu, por outro lado, devo ir buscar a chave de Eureka. Depois de encontrar o Ney, vocês precisarão comandar o Invencível, um colossal encoraçado. Agora vão, encontrem o Alaúd e despertem o Ney. Ainda vamos nos reencontrar, jovens heróis. Doga saiu do grupo. Caralho! Vou teleportá-los para fora com minha magia. Deixo a Unay em suas mãos até breve, guerreiros. É! Gostei desse episódio, galera. Ae, tamo gigante. Bom, eu já posso voar. O lugar que ele falou, provavelmente... Provavelmente é para baixo, né? Eu já sei onde é o lugar que ele falou. É aquele lugarzinho que a gente não pode entrar. Bem aqui embaixo dessa ilha, que tem um formato de chifre. Acho que é aqui, ó. Vamos tentar descer. Ai, combate. Esse jogo é maravilhoso. Enfiando combate na gente. Vai morrer a Arpia. Pronto. Ney vai. Morreu acho que três. Eu nunca devia ter trocado o mago. Eu nunca devia ter trocado o mago. Eu devia ter ficado com o mago para sempre. Olha isso. O Ian cometou, mano. Matando as Arpias. Eu acho que é aqui o lugar. Em formato... Ou não. Nossa senhora. Eu mergulhei. Meu Deus do céu. Tá bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Quando eu acho que eu descobri alguma coisa nova, o jogo me coloca para explorar mais coisa. Eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente vai estar explorando o oceano, né? Embaixo da água. E vai estar vendo as últimas ilhas que faltam lá para cima. E vai estar... Ah! Já sei onde é. É lá para cima o objetivo. E é isso. Fui!